deixa eu botar aqui deixa eu responder aqui o Ron Calipaiva eu gosto dessa pergunta aqui Ron Calipaiva pergunta aqui o seguinte a BMW Motorrad está com a mesma política da Harley Davidson de comprar moto usada, revisar da garantia de 6 meses e botar pra vender nas lojas da BMW será que a Harley está mesmo errada? a BMW também errou? excelente pergunta Ron Cali eu não vou dizer que está certo ou que está errado eu vou dizer que é uma política de quem sabe que não vai vender ou que vai ter uma diminuição nas vendas da zero quilômetro é uma política de empresas que sabem que vão ter uma redução nas suas vendas sabem estão aí fazendo cálculos e gerando estatística aí prevendo diminuição nas vendas porque alta do dólar diminuição de insumo produção é baixa e alta demanda preços absurdos hoje uma BMW topo você não você paga 113 é topo não a topo é 120 e a a a 1250 GS a de entrada 13 eu acho 113 você tem ideia a moto de entrada deles 30 mil que é a G310 GS então essas marcas e a Harley a moto mais barata deles é 90 90 a mais barata então eles sabem que eles vão ter restrições essas marcas elas sabem que elas vão ter dificuldade de vender zero quilômetro mesmo com crédito e o crédito também agora está começando a ficar mais complicado então qual é a solução para essas empresas vender as usadas que se chamam que eles chamam de seminovas que eu estou até me é porque eu estou tão ainda na no no jargão de marketing nos termos de marketing que é seminovo que seminovo não tem nada é usada eu ainda falo às vezes seminova aí eu eu mesmo me corrijo é usada seminova é a gente que fica botando na cabeça de vocês a gente que é de publicidade a gente fica enfiando na cabeça encutindo na cabeça de vocês que é seminovo gente não é seminovo não é usado não existe seminovo isso é uma mentira que a gente cria para você ficar falando de seminovo porque aí fica na tua cabeça assim seminovo olha está novo mas o cara usou só um tiquinho só usou 50 mil quilômetros mas está novo está em estado de novo não é é usado tá então as empresas elas sabem essas empresas que vendem motos premium que vendem motos de alto valor agregado elas entendem quando elas fazem isso elas estão entendendo e já prevendo uma diminuição nas vendas de usadas eu particularmente eu não vejo isso com bons olhos eu não gosto tanto que eu critiquei a Harley mostrando que se a política desses caras está pensando mas a Harley é uma situação muito diferente da BMW eu vou dizer porque e não é porque eu sou patrocinado da BMW não é porque a Harley ela está fechando loja a BMW não está fechando loja a Harley ela simplesmente ela está mudando a política de vendas das suas motos agora vai ser motos sob demanda vão diminuir o line-up a BMW não diminuiu o line-up até agora não muito pelo contrário eles estão crescendo o line-up aqui no Brasil eles estão com a previsão de chegar a R18 que é a custom lançaram recentemente aquela Sport Touring aquela moto eu esqueci a R é o motor da 1250 esqueci qual é a moto desculpa o pessoal da BMW esqueci mesmo dane-se mas a R18 vem pra cá que é aquela custom então eles estão aumentando o line-up não diminuindo a Harley não eles estão diminuindo o line-up eles estão reduzindo a quantidade de concessionários então sim continua dizendo a Harley está mal e isso é global a BMW não é diferente a BMW realmente ela tem que entrar mais ainda na competição porque tem a Triumph que está vendendo mais moto aí a 900 está vendendo muito e eles estão agora chegando com a a 850 a Tiger é a 850 então a BMW tem que e é excelente a concorrência eu acho maravilhoso por um lado eu acho que a chegada da 850 vai ser péssima eu vou só dar um bypass aqui só falar um pouquinho só fazer um adendo aqui falando da Triumph com a chegada da 850 vai ser péssima pra quem quer comprar a 900 porque é argumento pra aumentar a 900 só pra isso a 850 só vai chegar pra posicionar a 900 acima só isso é uma moto só pra atrapalhar o baba é só pra atrapalhar então vai chegar da Triumph a Trident 660 vai chegar a Tiger 850 então os caras estão trazendo moto pra cá isso é bom porque a BMW que é concorrente direto os caras vão brigar é promoção vai ter briga vai ter quebra-pau briga de foice e a Harley a Harley não tem concorrente qual concorrente que a Harley tem? tem a Triumph a Triumph tem concorrente concorre com a Harley com as suas clássicas neoclássicas as vintage concorre e é ainda mais barata e tá vendendo mais do que a Harley então a Harley ela tá num processo muito ruim então quando eles tomam como política de vender moto semi nova eu acho isso péssimo quando a BMW agora tá também nessa situação eu também não acho bom não eu acho ruim porque eles estão simplesmente confirmando de que as motos vão diminuir que vai ter diminuição de venda pra mim é isso aí não tem outra conversa eles estão admitindo que preveem diminuição nas vendas das novas isso não é bom tanto que a Triumph ainda não botou essa política quando a Triumph botar essa política eu vou dizer iiii lascou-se danou danou-se se a Triumph entrar nesse jogo aí eu vou dizer galera danou-se realmente a gente tá com a retração braba no mercado e moto de alto poder da galera com maior poder aquisitivo de alto valor agregado o Brasil tá ruim tá ruim a gente sabe mas até a galera que tem mais dinheiro tá segurando a grana e aí a gente vai começar a ver um problema né o problema de manutenção dessas marcas aqui no país eu espero que a Triumph não entre nesse jogo mas eu não vejo isso com bons olhos tá não acho legal e pra mim não quer dizer nada eu ainda assim eu prefiro pegar uma moto zero eu mudei muito meu pensamento de um tempo pra cá desde que eu comprei minha primeira moto zero tá eu comprei minha primeira moto zero foi a a Vestron vocês sabiam disso? eu tinha 40 anos 41 na realidade 41 anos eu tô com 40 não, 40 2019 eu tinha 40 anos minha primeira moto zero quilômetro foi a a Vestron só pra vocês terem ideia então depois de eu comprar minha primeira moto zero eu mudei muito hoje eu prefiro claro que hoje tá difícil né hoje tá complicado você comprar uma moto zero ficou mais caro mas quem puder compra uma zero mas essa política aí eu não não acho legal eu sou contra e eu acho que isso não vai ser não vai dar bom não agora tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma